Eu estou representando, na verdade, o nosso diretor de atendimento, que infelizmente teve que atender alguém hoje, então ele não pôde vir. Mas eu consigo expressar até mesmo a revisão da .com no evento justamente por estar participando ativamente do uso desse modelo de negócio dentro da agência nessa nova fase. A gente acreditou no WordPress e a gente teve frutos muito legais dentro de tudo isso. E também a gente acreditou no WordCamp, a gente teve esse investido, esse apoio e também o retorno é muito bacana, ver a gratificação, ver a integração da comunidade, acho que é o que há de melhor no que se refere ao evento de software. Então, sem me delongar, gostaria de agradecer profundamente, o Marco já contemplou muito bem aqui no que diz sentido ao retorno que a gente teve para o pessoal. E é isso, então, muito obrigado e espero que todos tenham um ótimo evento aí, amanhã, em dia, antes e hoje. Muito obrigado. Sr. Leonardo Germani, estava claro. Boa noite. Bom, eu queria agradecer a todos, parabenizar o pessoal da comunidade WordPress aqui de Curitiba que tocou esse evento. No passado eu ajudei a organizar o WordCamp lá em São Paulo, mais de perto, porque eu sou de lá. Nessa vez eu fiquei só conectando pela lista, atrapalhando mais do que ajudando às vezes. Então, parabéns, está incrível o evento, agradecer a FESP pelo espaço que está realmente excelente, não só pelo espaço, mas pela disposição de todo mundo, todos os funcionários que estão ajudando a gente. Agradecer a vocês que vieram de longe, vieram de perto, falar que o legal da WordCamp é que é um evento comunitário, não é um evento empresarial, a gente não promovendo nada aqui, a gente está aqui para se conhecer e se promover. Então, eu acho que é um espaço de troca e um espaço que a gente tem que aproveitar para trocar bastante ideia, conhecer, trocar e-mails, trocar informações. E se integrar mais para reforçar a comunidade, para organizar outros eventos, mais eventos no ano que vem. E é isso, só tenho a agradecer e parabenizar o pessoal. Boa noite. Boa noite a todos. Também vou repetir a satisfação de participar como organizador de um evento como esse, parabenizar a todos que estiveram à frente do processo nesse último período. Vou falar um pouquinho do que a Etnus vê a Porto Brest, como a gente vê essa comunidade. A gente escolheu essa plataforma cerca de três ou quatro anos atrás. Uma decisão aqui mais do Marco, que é meu sócio, às vezes eu acho que eu sou mais sócio dele. Aqui é o contrário. E a gente pode afirmar hoje que foi a melhor decisão técnica e empresarial e política que a gente podia, pode ter tomado nos nossos anos, nos nossos quase cinco anos de empresa. E aí, quando eu falei política no final, a gente acaba, no meio desse processo eleitoral, aí a gente fica com uma veiazinha saltada relacionando tudo de alguma forma com a política. E aí não tem como negar que o WordPress e participar da comunidade, além das questões técnicas, também é uma opção política. É uma opção política porque é uma opção pela colaboração em vez da competição. É uma opção pelo desenvolvimento coletivo, pela colaboração, por você doar o seu tempo, não apenas para o seu próprio bem, mas de estar contribuindo também com o próximo, de estar desenvolvendo alguma coisa que pode ser utilizada por mais alguém. Então, é opção pela construção de uma sociedade em que a palavra desenvolvimento vem junto com dividir, com compartilhar, com sustentabilidade. Você não precisa desenvolver algo que já foi criado. Se essa pessoa desenvolveu e ela compartilha, você pode avançar aquilo. Então, ela quebra muito essa lógica da propriedade intelectual que acaba por atrasar a sociedade para beneficiar poucos. Então, a nossa opção pelo WordPress, ela é uma opção pelas pessoas, uma opção por contribuir com a unidade das pessoas, e unir gente, mobilizar gente para desenvolver algo que é comum. E a gente busca a excelência, a gente quer trabalhar com os melhores profissionais, os profissionais que querem, estão dispostos a ousadia, estão dispostos a construir algo melhor, construir uma sociedade melhor, construir um software melhor. Então, é isso, é isso que a Etnus vê do WordPress, é isso que a Etnus vê do WordCamp. Então, desenvolvedores, designers, usuários, unirmos. A Etnus estará junto. Agora, passo a palavra a nossa anfitriã, ao nosso anfitrião Marco Baludo, que está na festa. Obrigado. Então, inicialmente, gostaria de agradecer a participação de todos vocês. Em nome do Marco, pela organização, estender a todos os demais organizadores que estão de parabéns. A gente, aqui na instituição, recebe muito evento, a gente promove muita coisa, e a gente vê que a organização de vocês realmente foi um sucesso. Essa exposição que vocês conseguiram fazer do evento da marca é uma coisa bastante difícil de ver acontecer. Então, vocês estão muito de parabéns. Então, eu queria falar, assim, muito rapidamente sobre a FESP, acho que tem bastante gente de fora, alguns de Curitiba até, e que não conhece a instituição, que tem 73 anos. Quando a gente vê esses espaços, não faz ideia disso, né? É uma instituição muito tradicional, da época que tinham aqui duas, três, quatro faculdades na região, em Curitiba. Nós temos o primeiro curso de economia do Paraná, antes até da Federal. O segundo curso do Paraná, na área de TI em sistemas de informação, que é essa da informação da última década. Foi criado aqui também, né? No ano 2000, nós iniciamos o segundo do Paraná. Então, a FESP tenta ser pioneira em várias áreas. E quando o nosso coordenador da área de TI, o professor Hauser, veio com essa ideia, né? Com a promoção, junto com a organização do evento WorldCamp, a gente, eventualmente, apostou nessa iniciativa, né? A gente viu que realmente era uma coisa muito séria. Até, abrindo um parênteses da gente, no nosso site, né? No nosso desenvolvimento interno, a gente tem o WordPress também. E dando o feedback que você falou, né? Do design, a gente tem, por exemplo, o nosso coordenador da área de pós-graduação. É uma pessoa assim, mais um senhor, né? Economista, não é da área, nunca fez curso. E fez toda a nossa estrutura de pós-graduação, o WordPress. Foi pra área de pesquisa, de sessão científica, fez toda essa estrutura também. Então, a gente vê que é uma plataforma fantástica, excelente. A gente não tinha iniciativa até um ano e meio, dois atrás, nesse sentido. Mas, vocês estão, efetivamente, de parabéns pelo que vocês estão construindo aqui, tá? Então, gostaria de agradecer novamente essa possibilidade que a gente está tendo. Dizer que a FESC está de portas abertas pra esse tipo de iniciativa. Então, a gente tem salas modelo, minauditórios, esse auditório. A gente faz muita alocação desses espaços, mas, para um evento desse, não é o objetivo. Para um evento como esse, o nosso objetivo é estar junto, poder colocar para os nossos alunos, colocar para a nossa sociedade aqui, a disposição, né? De todas as informações que vocês estão trazendo. Então, muito brevemente, gostaria de agradecer a participação de todos, parabenizarmos todos novamente. e desejar a todos vocês, tanto hoje quanto amanhã, que tenham ótimos eventos e que contribuam também, né? Como você mesmo disse, o objetivo é crescer junto, né? E vamos ver o que a gente consegue também contribuir. Se for por opção das comissões organizadoras das próximas edições, a FESC está de portas abertas pra auxiliar no que for possível e até mais do que a gente conseguiu fazer nesse período agora. Ok? Muito obrigado, gente. Obrigado a todos. Bom, seguindo então, a gente vai desfazer a mesa agora, mas se espere um minutinho, que antes disso a gente queria agradecer mais uma vez os nossos parceiros, ou seja, a Agência.com, a Etmos, a Glab, a FESC, principalmente a FESC, que nos acolheu tão bem aqui, agradecimento especial ao professor Hazel, que a gente que está fazendo eventos que geralmente se descabela com um monte de coisas, e a FESC, nessa colhida com a gente, a gente se sentiu em casa mesmo e fluiu bastante o trabalho. Agradecer aos nossos apoiadores, a 91 Rock, o Soyloco Purti, o Espírito Livre, Centro Acadêmico de Informática da UFPR e a UFPR, e também aos nossos patrocinadores, patrocínio ouro da LocalWeb e da Wallhost, e também nosso patrocínio prata do PagSeguro. Bom, é... eu vou... vamos desfazer a vez agora, enquanto... ... ... ...